Na aula 16 horas da manhã eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado que faz com que o seu cavalo fuja de você, automaticamente você acaba quebrando a conexão que você tem com o seu cavalo e o mais importante é você gerar uma conexão com o seu cavalo porque é através da conexão que você transmite seus comandos, quando você quebra esse laço automaticamente seu cavalo vai ficar desobediente, não obedecendo mais os seus comandos, não sendo um cavalo bom para passear e eu vou te mostrar qual é o método que eu criei, que eu não perca a conexão com o meu cavalo onde eu pego o meu cavalo muito mais fácil, onde eu monto muito mais fácil o meu cavalo onde eu não uso o meu corpo de uma forma errada para transmitir os comandos para o meu cavalo para ele poder simplesmente fazer um passeio comigo, levar onde eu quero entender o que eu estou fazendo e tudo isso só na primeira aula, imagine a hora que você terminar as três aulas dessa série de aulas você vai estar expert no mundo do cavalo e tudo isso aí na palma da sua mão então se você não é um trouxa, você já anotou na agenda e marcou no despertador de celular para não perder a hora por quê? Porque segunda-feira, seis horas da manhã, faltam seis dias, bora lá comigo?